Música Bem vindos a mais um Chapéu do Prestes No episódio de hoje eu vou voltar a falar sobre Hellboy Acontece que o Hellboy, a série principal dele, basicamente eu já falei tudo Na verdade, eu até matei o Hellboy, não fui eu Mas o Hellboy já morreu Só que tem várias histórias, algumas não publicadas aqui no Brasil E várias histórias não contadas no Chapéu do Prestes E aí eu estou mergulhando nessas outras edições, nesses outros personagens E estou gostando bastante do que eu estou encontrando O que eu estou falando sobre hoje é BPDP Mais a série clássica do BPDP Ou pelo menos não clássica porque ela é bem, ela é mais recente que a BPDP A série iniciada do BPDP Do Bihô de Pesquisas e Departamento Paranormal Eu sempre esqueço o nome do Bihô de Pesquisa e Defesa Paranormal Que é o volume 2, que vai contar as origens desse grupo Que a primeira história se passa em 1948 E a segunda também se passa em 1948, mas é a série Vampiro Qual que é a ideia? A Mythos, ela vem trazendo em 2016, ela publicou o primeiro volume Com a série, as duas minisséries 1946 e 1947 E aí a gente tem a 1948 e a Vampiro Fechando mais ou menos uma quadrilogia de origem desse grupo de pesquisa Que é liderado pelo professor lá que encontrou o Hellboy Que salvou o mundo de ter sido dominado pelos nazistas Que comandavam um grande demônio Que na verdade era só um bebezinho Em 1945 Essas séries, elas têm o roteiro Ou pelo menos o argumento do Mike Mignola E o roteiro mesmo são de duas equipes São revistas, inclusive minisséries Que foram lançadas entre os anos de 2010 e 2011 A primeira E depois de 2012 e 2013 A BPDP Vampiro A primeira minissérie aqui em cinco edições É do Mike Mignola com John Marcude Arte de Max Filmara E cores de Dave Stewart Aqui a gente vai acompanhar O professor indo junto com o Simon Anders É um agente do PPDP Que foi... ele é praticamente o protagonista nessa quadrilogia Ele foi nos primeiros números Invadido por dois fantasmas de duas vampiras E basicamente, embora ele tenha sido exorcizado O exorcismo não tirou esses espíritos Colocou eles mais profundamente dentro do personagem O personagem não se transformou em nenhum monstro Pelo menos inicialmente Mas isso foi mudando ele aos poucos Nessas edições A gente vai acompanhar justamente a queda Desse... desse Dave Até ele perder completamente o controle A gente encontra um departamento ainda bastante jovem Eles têm vitórias suficientes para serem considerados importantes Entre as altas patentes do governo Mas ainda assim eles estão aprendendo esses caminhos do sobrenatural Tem conflitos do sobrenatural com a ciência A primeira edição A gente vai ver os primeiros passos Dessa briga entre Estados Unidos e União Soviética Que embora a Segunda Guerra tenha acabado E a Guerra Fria, como a gente conhece ainda, não tenha Formalmente se iniciado Pós Segunda Guerra Mundial A gente tem duas potências Estados Unidos e União Soviética E essas duas já vão buscar uma hegemonia Econômica, política, militar, tecnológica Isso já vai começar desde o final da Segunda Guerra Desde 45, 46 E a gente está em 1948 Vendo justamente essas Tentativas de Reposicionamento político E econômico No caso a gente vai ver Que alguns testes Que estão ocorrendo no deserto norte-americano Com motor nuclear de propulsão para foguetes A ideia é fazer foguetes intercontinentais Ele vai despertar uma fera ancestral E aí o diretor do PPDP e o Dave Vão tentar investigar o que está acontecendo O professor ainda tem uma paixonite Por uma das cientistas Que faz o teste desses foguetes Essa paixonite pode pôr tudo a perder Na história Mas a história vai se desenvolver Por um embate entre ciência e sobrenatural Sobre uma coisa que eles As duas ideias As duas ideologias têm como comum Que são realidades paralelas É bem engraçado esse embate Chegando ao mesmo Num denominador comum Que é uma Que as explosões atômicas Abriram uma passagem Para uma realidade paralela E isso está trazendo seres Dessa outra Dessa outra realidade O professor definitivamente É o protagonista da história O Dave É um personagem secundário Bastante importante E o Hellboy Tem algumas participações especiais Ainda como jovem bebê Ele está Ou Na verdade ele já está Adolescente Um adolescente irritante Que fica bravo Por qualquer coisa O segundo arco Que é o arco vampiro Também se passa Em 1948 Ele tem um Um gostinho a mais Para quem é brasileiro Porque o roteiro Do Mike Minhola Ele vai ser dividido Com os Os Gêmeos Gabriel Bah E Fabio Moon Inclusive a arte Vão ser dos gêmeos A cor As cores vão continuar Sendo do Dave Stewart A gente já vê Uma diferença De arte E a ideia É da continuidade No primeiro contato Que os gêmeos tiveram Com o mundo de Hellboy Que foi Na Bulgária Em 1945 E tal E eles até contam Que eles queriam explorar mais Esses vampiros Que eles Trabalharam Na primeira No primeiro contato Com o Hellboy E aqui a gente tem Essa Essa continuidade A gente vai ver Como que os 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 autores vão explorar mais O Simon Anders Com Que vem passando por Pesadelos Com criaturas Essas criaturas Estão ligadas a ele E o que a gente acompanha Em vampiros É a transformação Do Simon Anders Em uma criatura Diferente É Acho que não dá pra dizer Que ele vai se transformar Num vampiro Necessariamente Mas é uma criatura Diferente de todas Ao ter contato Com esses outros vampiros Ao ter contato Mais uma vez Com os fantasmas Das vampiras Que incorporaram nele É uma história Interessante Ela vai Trazer também Elementos Da Ikat A deusa Que vai causar Vários problemas Com o Hellboy No futuro Ou no passado Pra quem já leu As histórias Mas nas histórias Mais contemporâneas E aqui a gente vai trazer As bases Dessa Dessa personagem Tem sequências A última A última edição Do vampiro Tem sequências De ação Sensacionais É muito Elas são cinéticas E elas são Você sente O perigo Que está acontecendo Que eu sei bastante A revista ainda termina Com uma historinha Pequenininha Que foi lançada Num ano Aquelas Hellboy Winter Special A edição pequenininha É de 2018 É só do By the Moon As cores são do David Stewart ainda Mas que vai dar Uma continuidade O que aconteceu Depois Quase como um epílogo O que aconteceu Depois com o David O David Stewart Agora Já em 1954 Ao invés de 48 Alguns anos Já se passaram Bem interessante Sempre tem aquelas Tem um texto Dos gêmeos Aqui falando Sobre o contato Deles com o Hellboy Tem as capas Tem aqueles O glosário Arcano Sempre super interessante Que nos coloca Para dentro da história Falando um pouco mais Sobre O background Para criar Essa série Muito legal Vale bastante a pena É o segundo volume Espero que venham mais Espero que venha bastante Eu quero muito Ler Tudo que vier do BPDP E O que vier ainda mais De Hellboy Que eu sei que o Mike Minhola Ele Pode ter dado um tempo Nos Estados Unidos Mas de vez em quando Ele vai voltar ao personagem E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem Se vocês leram essa história Não leram Gostam do BPDP Gostam dessas histórias de origem Dos anos 40 Dos anos 50 Não gostam Preferem o Hellboy Agora contemporâneo A gente com vários comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.